A CIDADE NO BRASIL 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 Aliás, ocorreu hoje novamente Eu tinha colocado o papel aqui Para o Conselho do Secretário da Notícia Depois já tinha mandado retirar Mas depois me deram a confirmação Pode anunciar Parece que é o nosso sistema interno Que tem dificuldades É mais lento de abrir Quando a gente clica imediatamente Aqueles quadrinhos Que a gente teve que seccionar O Bocuí deve entender muito bem isso A gente imaginava que a reunião iria correndo toda Pois é Teve que seccionar parte por parte Eu botei uma pessoa Para apresentar nome E dando nome a cada parte E a pessoa, portanto, clica na parte que lhe interessa E abre a tela, etc E eu estava tendo dificuldade de fazer vista Que eu mesmo Por isso que a gente não tinha anunciado até agora Eu estou a correr hoje Mas disseram que para fora está tudo muito bem Portanto, por favor, os senhores podem E o nome é esse Entro no site da Secretaria Clico no Conselho Concema E lá está a TV Concema E os senhores terminam, portanto Todas as reuniões A partir de agora Públicas como o senhor E eu passo Eu tenho aviso com relação a Conselho dos Novos Dado que já estou, portanto, eu mesmo Então já vou depois Eu passo para o senhor secretário Nós temos A senhora Marília Barbur Herman Cagiano Que vem integrar o Conselho como membro Titular Na qualidade de representante da Secretaria da Cultura Em complementação ao mandato de José Barbosa Correia Neto Vocês estão presentes? Presente Bem-vinda ao Conselho Também A senhora Maria de Fátima Infante Araújo Enansi Cortazzo Mendes Galuz Que está mudando de posição Que entra representando a Secretaria de Economia e Planejamento Em complementação aos mandatos De Enansi Cortazzo Mendes Que era titular e passa a ser suplente E a Maria de Fátima Infante Que entra no lugar Da Renata de Andrade Leal Está presente Também a outra A Maria de Fátima Bem-vinda ao Conselho Muito obrigado 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 Com a palavra O senhor presidente O Victor O Victor Eu estava olhando aqui O mais engraçado é que Quando eu anuncio aos presentes Você está corretamente inominado Como o Victor E depois Quando ele inomina Por alguma interferência sua Ele troca o nome próprio É mais estranho Porque se desde o começo Já lhe confundisse Cuidado secretário Deputado do PT Não, mas é um bom deputado Outro dia eu fiz elogio A ex-público Eu faço as duas então Mesmo Olha Nós 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 devemos estar entristecidos hoje Porque o Anselmo Bomiero faleceu Nosso conselheiro Que representava aqui A fundação ITESP Da Secretaria de Justiça E Defesa da Cidadania A qual Nem sabemos Por que Uma situação Não se foi Enfim Eu Tristemente Identifico isso E Peço que Façamos uma pequena reflexão A Almanção Que se foi E nos deixou No expediente Eu primeiro Quero Dizer Que foi distribuído A todos Um conjunto Um documento Uma síntese Chamada Ações Ambientais Estruturantes E alguns resultados Do que o Conselho ambiental Que o Governador Do Estado Ontem Ao realizar A cerimônia De plantio Das árvores De árvores No Parque Vila-Lobos Ontem Nós Passado É português Eu ia dizer Iniciamos A finalização Que é muito Precente Nós Demos início Ontem Muito Escapo Dessa A última etapa Do plantio Do projeto Paisagístico Do Vila-Lobos São 8.400 Arvores Nós Demoramos Para fazer Isto Porque as Árvores Estão Tem Dois A três Métodos As mudas São pequenas Árvores A experiência Trabalhar No Vila-Lobos Não tem sido Fácil É uma área Muito Difícil De prosperar E as mudas Se você Planta mudas Pequenas Pequenas Não existe A área É muito Cheia de cimento Calcário Aquilo ali É um Lichão Total E Nesta ocasião Iniciando a semana Da primavera Que nós temos Um conjunto De eventos Desta semana Em várias Áreas E a atuação Nossa O governador Serra e Traum Anunciou Um conjunto Enfim Fez um balanço Breve Prestou contas Vamos dizer De um conjunto De ações Para que A vez de ser Uma obrigação Do governante Não digam Aqueles que Frequentemente Acompanham O governador Especialmente Os da imprensa Põe o governador Só planta árvore Resolve árvore Resolve Faz sentido A pergunta Mas então Para se prevenir Da hora Que ele tem Uma série de ações Você não fez Obviamente Plantar árvore É sempre bom E no dia da árvore Deve se plantar mesmo Mas Nós Divulgamos Esse pequeno Balanço Que está no site Do governo Da secretaria Acho que É uma Ação de contas É obrigatória Também Nos dias Que se passaram O governador Isso no feriado De finados Através De um decreto Congedou Na verdade Conforme diz A lei do Sbuk Depletou uma Como é que chama Paralisia administrativa Uma interdição Administrativa De duas grandes áreas Na região da Cantareira A lei do Sbuk Diz que isso pode ser feito Por um prazo De até sete meses Período Que deverá ser suficiente Para que então Audiências públicas Sejam realizadas Por desejo do governo Criar nessas novas áreas Dois grandes parques Conectando-os Com o parque estadual Da Cantareira O parque seria Nesse sentido Quadruplicado Isto acontecendo E deverá acontecer Será A maior Constituição De novas áreas Ambientais E produção Integral No estado de São Paulo Dos últimos tempos Por razões objetivas O governo Mais recentemente Criou Os parques Por exemplo Lá de Da Foz do Teixe Da Babri Mas esses dois novos parques Criados há Cinco ou seis anos Direto de De uma espécie De compensação ambiental Que a SESP Prestou por conta Das hidrelétricas E etc Foi muito interessante Tanto quanto O parque Administrado Pela fundação florestal Que era lá Urbanespa Pelo Intervales Também já era Uma área ambiental Muito grande Muito valorosa De propriedade De patrimônio Urbanespa Que foi transferido Então E firmado Como um parque estadual Uma questão De quinze anos Talvez Doze anos Atrás Essas duas áreas Seriam Por uma Por uma razão Ambiental De proteção Objetiva As maiores Desde a criação Dos grandes parques Do estado E essa ousadia Ela Obviamente se justifica Porque na região Letroportana de São Paulo Ou se tomam medidas Efetivas Muito Ousadas mesmo Para preservar Remanescentes de vegetação Ou Tem sido cada vez Mais difícil Na pressão Da população Mas com as obras Do rodanel Com as compensações Excedidas Parece que Com a lei Específica De Guarapiranga Da Pines Isso talvez Vai ser julgado Daqui a dois, três anos E avaliado De uma forma Mais objetiva Mas parece que nós Estamos conseguindo Reverter a tendência De supressão De supressão De todos Esses Remanescentes E fazer a preservação Que a sociedade Está exigindo É uma avaliação Nisso Na prática Efetivamente Poderá ser feita Daqui a algum tempo Nesse momento Há uma disposição Do governo De fazer Bom Sobre essa questão De remanescentes Na região metropolitana Eu vou aproveitar Esse expediente Da presidência Para me referir A questão Do loteamento Se não me falo a memória Chamada Alfa Ville Que está sendo realizada Aí na Grã-Gambiana É um assunto Que mereceu Muito a atenção Da mídia Manifestações Têm sido feitas Públicas Com relação Aquele empreendimento E Nesse Nesse processo Que é um processo Normal Democrático Que as populações As organizações Governamentais Ou Quem quer que seja Se manifesta Nesse processo Questionou-se A Correção Da licença Dental Fornecida Pela nossa Secretaria Enfim Se Divulgaram As opiniões Entre elas O conselheiro Bocuí De que a licença Foi Influenciada Por outras razões Eu então pedi A minha equipe De licenciamento Que a época Licenciou Esse empreendimento Que estivesse aqui presente E prestasse a este conselheiro As informações Necessárias Sobre o procedimento Obviamente Permanece ainda As outras Razões Por certo Eu suponho Que nenhum de nós Muito menos eu Tem algum Gosto De ver Que se derrubem Aquelas Aquelas áreas Todas lá Mas nós temos Que cumprir Uma legislação E os detentores Dessas áreas Têm direitos Constitucionais E legais Sobre a propriedade Que detêm E obviamente Todos sabem Que Ou seja O árbitro ambiental Ou seja Qualquer uso Árbitro Que ser Sem essa liberdade Pode receber Contra si Uma ação De desapropriação Indireta Como Só ia acontecer Então Eu quero Com isso dizer Que Acho Simpáticas Adequadas As manifestações Que Brabam Contra Os empreendimentos Que promovem Estas Supressões De vegetação Com suas consequências Mas de qualquer forma O órgão ambiental É a probabilidade de seguir a legislação E a legislação Ampara Plenamente A licença Que foi dada Mesmo A contragosto De quem Estiver licenciando Esse é o ponto Mas Para que não fique Nenhuma dúvida Sobre o processo Do licenciamento As informações Vou pedir que A doutora Helena Carrascosa Porque Isso foi Antes da legislação Que concentrou E o licenciamento Nessa tese Foi responsável Do processo E os técnicos Que se pediram As licenças Ou que fizeram As vistorias E etc Também estão aqui presentes Inclusive A nossa maior especialista Sobre fauna E sobre fauna E instrução Que vai Supostamente Aqui confirmar Aquilo que disseram a mim Que as três espécies Atribuídas De instrução Naquela área Não corresponde Aquilo que cientificamente Nós temos anotado No sistema estadual Do meio ambiente Aí Se alguém quiser Depois das informações Contestar as informações Do sistema estadual Tecnicamente falando Que faça Também Isso faz parte do processo Muitas vezes o processo É político Não é nem Mas vamos tirar as dúvidas Nesse conselho Estadual Do meio ambiente A Helena Já me dizia Na sua compreensão O que ocorreu E eu vou me adiantar Apenas nesse ponto Que Embora Ela tenha Absoluta segurança Que a equipe Que ela comandava Na época Tenha agido Da forma mais Correta possível Ela Aventa Que A execução O cumprimento Como Porque há um remanescente Muito importante De vegetação Que está sendo Preservado Que foi exigido Por conta da licença ambiental Mas os procedimentos Parece que foram Tanto quanto Vou transformar aqui Nas minhas palavras Turpulentos Frente ao meio ambiente E aí Causaram Desnecessariamente Na execução Da licença Que tinham Transpornos E agora Estão sofrendo As consequências Por isso Por favor Bom dia a todos O secretário Já adiantou aqui A gente Fez uma revisão No licenciamento Desse empreendimento E o que a gente Constata Olhando as informações Dos processos E as informações Dos laudos E dos colegas Que historiaram Que analisaram É que Os dispositivos legais Que tratam Dessa questão Foram todos observados Especialmente A lei da Mata Atlântica Porque a lei da Mata Atlântica Ela não proíbe Qualquer supressão De vegetação Ela admite Supressão Em determinadas condições E isso Que foi Que foi Adotado aqui O secretário Já adiantou Que o nosso pessoal Está aqui Eu vou até chamá-los Para esclarecer Se alguém tiver alguma dúvida Inclusive Mas eu acho Que o saldo Que a gente Que a gente Tem desse episódio Dessas contestações Dessa preocupação Demonstrada Pelas pessoas Que me parece Que a gente Precisa aperfeiçoar O nosso Licenciamento Aqui Agora já Me dirijo As colegas A CETES Porque A gente deveria Talvez Exigir um plano De execução Daquelas Daquelas coisas Que foram autorizadas Mesmo nos casos Menores Onde não há A avaliação De impacto ambiental Porque quando há A avaliação De impacto ambiental Esse plano existe Mesmo nos casos Menores Acho que a gente Deveria passar A exigir um plano Como é que vai executar Submeter O plano de execução Daquilo que foi autorizado Que poderia ser autorizado Que deveria ser autorizado Sob pena do Estado Ter que idealizar Ou desapropriar a área Que também Não é adequado Que esse plano Fosse submetido A nossa aprovação E fosse melhor Acompanhado Durante a execução O que a gente Viu Na avistoria Que foi feita Depois lá Que o que foi executado Em termos de área Foi o que foi autorizado E isso a polícia ambiental Constatou também Agora Nós não estávamos presentes No momento Da execução Então Eu tenho Pessoalmente Uma Suspeita Vamos dizer Que talvez Essa execução Não tenha sido Da melhor maneira possível Porque a gente sabe Que há um Remunescente Importante De vegetação Que foi preservado Para onde toda A fauna Todos os animais Que estão lá Independente de estarem Em listas De animais A versão de inscrição Poderiam ter Se recugeado E continuado Viver lá Sem problema Mas talvez Talvez não tenha sido Dado No tratamento Adequato Para que isso Acontecesse Essa é a minha Minha opinião Pessoal Com base Em tudo que eu escutei Não posso afirmar Que isso aconteceu Porque eu não fui lá Não estava presente No momento Mas eu acho Que o fato De a gente ter Pelo menos Essa suspeita Já justifica Que a gente Passe a incluir Nos nossos licenciamentos Essa apresentação Num plano E eu acho Que a CETESP Vai fazer isso Que também Viu que teria Melhor condição De acompanhar as coisas Se esse plano Tivesse sido Apresentado Então com relação A esse licenciamento O que a gente Fez lá Foi a aplicação Da lei Na Mata Atlântica E queria chamar A atenção também Que não foi só A Secretaria do Meio Mente Que licenciou Esse empreendimento Ele foi licenciado No Grafro Ava Pela CETESP Que a época Olhou as questões Ligadas a acendimento Pela CETESP Pelo DAE Pela Secretaria de Adaptação Em plaza Dentro do Grafro Ava Então foi um empreendimento Que foi analisado Sob vários aspectos Cada uma Dessas instituições Analisa Uma coisa E foi Aprovado Por todas elas Diz aqui também Nossa Informação técnica Que a polícia Esteve no local E não constatou Que tenha sido executado Nada além Do que foi autorizado E ainda Alguns esclarecimentos Que depois O pessoal Mais Da equipe Da análise Pode adiantar É que Os parâmetros Para caracterizar Os estágios Sucessionais Da vegetação Não levam em consideração Só o diâmetro Das árvores Como foi questionado Em algum momento Existem vários parâmetros Eles podem explicar Melhor Que se considera Para determinar Em que estágio De sucessão Se encontra Aquele franimento Com relação A fauna Também A gente tem Um colega aqui Que é Hoje Responsável Para o centro De fauna silvestre Novo Da secretaria Que pode dar As informações Sobre essas espécies Aqui Então A nossa Conclusão É que o licenciamento Foi feito De acordo Com os parâmetros Legais E que Não há Nada Que nos leve A crer Que isso tenha Acontecido Alguma coisa Da legislação Não tenha sido Observada aqui As compensações Exigidas Por lei Foram exigidas Do empreendedor Até além Daquilo que a lei Existe Porque a nossa Resolução SMA Exige Compestações Além do que Prever a própria Lei federal E isso foi exigido Também É isso que A Cláudia Está aqui A Isabel Baccellos Que era diretora Do nosso Regional Da região Metropolitana Na época A Cláudia Que é a nossa Bióloga Especialista E o Paulo Que era o Supervisor Da equipe Na época Hoje não Marche Porque Hoje o licenciamento Está no setésimo Então Vou perguntar A Cláudia Vamos Começar A senhora A senhora Foi Foi Sr. Secretário Se nós Tudéssemos Que Também Um debate Sobre a questão Do licenciamento Nós poderíamos Trazer Os biólogos Que subsidiaram O nosso Alto Que a questão Da subjúdice De modo Que me parece Que uma apresentação Apenas por parte Da secretaria Não é um debate Suficiente E a gente não tem Aqui a contraposição Suficiente Para essa questão Entendendo Toda A boa vontade A transparência Que só tentam Dar um consenso Mas talvez Fosse Para promover Uma discussão A respeito E Eu acho Que merece São 45 Campos de futebol A área De desmatamento De acordo Com o padrão Da FIFA Então É uma questão Que realmente Deveria ser Tratada Nesse conselho Talvez Com um pouco Mais de profundidade Mas não sei O que eu acabei De falando Ou agora Bom Vou cometer A sua questão De ordem Eu estou aqui Na presidência Do conselho Prestando informações Eu não vou colocar Esse assunto em debate Não é pertinente Eu não ia fazer isso Informar o conselho Da licença E dos condicionantes Da licença Pois obviamente O conselho Ia tomar O que O básico Eu não ia fazer isso Pois toma a minha área Aqui de Comunicações Agora Então Eu vou solicitar Porque Me parece o seguinte De todas as questões A mais relevante é Se Esta área Acolher Espécies da fauna Ameaçadas de extinção A licença Deve ser contestada Então Eu quero que o conselho Tenha O perfeito parâmetro Do procedimento Da licença E depois da contestação Ou não Formal Ou não O técnico Eu posso fazer Até a gente pode Depois marcar uma reunião Sobre isso Eu gostaria Eu gostaria de participar Entre equipes Que contestam E minha equipe Que licenciona Neste momento Nós estamos prestando As informações Aos conselheiros De um processo Que está saindo No jornal Que tem interesse Porque é Uma supressão De 45 campos De futebol E nós estamos aqui Dizendo Que o licenciamento Ambiental Dessa área Foi Feito E corretamente Procedido Então É isso O que não quer dizer Que não sejam 45 campos De futebol De futebol Então É Por uma segunda A questão Do Rodanel Ou de outros São impactos Causados Pelos empreendimentos Licenciados E a legislação Exige Que hajam Compensações Ou que se mitiguem As suas consequências É o que foi feito E nós estamos Tendo Construir isso Neste momento Então Só para complementar A relação Sobre a questão Da faula É Depois nós vamos ver O que Que marcou No rodão Não marcou Não é Quem poderia complementar A relação Sobre a faula Meu nome é Cláudio Eu sou atualmente Diretora do Centro de Faula Silvestre Da Secretaria Na ocasião Do licenciamento Eu estava trabalhando No licenciamento Em Campinas Então eu estou aqui Realmente para prestar Escolhecimento Quanto a fauna silvestre E não quanto a licenciamento Mas os nossos colegas Do licenciamento Acabaram de ressaltar Que não são 45 campos De futebol Que foram autorizados Foram 20 hectares São 20 campos De futebol Então A dimensão É um pouco menor Na questão Do licenciamento Da suspensão De vegetação O que eu gostaria De ressaltar É que eu não tive acesso Ao processo Mas eu tive acesso Aos animais ameaçados Que foram constatados O primeiro que foi constatado Na região Foi o Jatulco Que é o Pernambuco Escura Que é um animal Que na primeira lista De fauna ameaçada O decreto de 1998 Ele constava como ameaçado Porém o decreto atual De 2008 Ele está quase ameaçado Então ele perdeu Essa característica Que nós temos encontrado Em bastante Nossos educações Inclusive Das filas metropolitanas Do estado A segunda espécie Que é o sabudico Preto Que é o caipixense Lá É um animal Que também estava presente Na listagem de 98 E em vez Ele já não consta Mais como animal ameaçado Inclusive nós temos Um problema muito grande Com essas espécies De saguiz Porque temos Uma outra espécie Na região Que foi introduzida E atualmente Nós temos grandes problemas Em identificar Qual é o real animal Que poderia ocorrer No estado Que é o caipixense Lá Temos encontrado Alguns híbridos De cruzamentos Entre uma outra espécie Que foi introduzida E é um animal Que não temos encontrado Problemas No aumento da população Ele tem se adaptado Muito bem Porque as pessoas Das áreas urbanas Estão observando Esse tipo de animal Que é uma prática Que nós não indicamos Porque aumenta a população Não existe alimentação natural Então para qualquer Entenda É uma prática Da secretaria A gente identificar Para não alimentar Os animais A terceira espécie Que foi Que foi A espécie É o papagaio Verdadeiro Então a mazana É estiva Ele também Ele estava na lista De forma ameaçada De 98 Mas de 98 Ele entrou para quase ameaçada Inclusive Porque nós temos Grandes problemas Que é essa espécie E na região E na região metropolitana Ela foi introduzida Ela era de ocorrência Ela sumiu Uma época Agora existem Vários relatos E nós não temos A forte A representação De dizer que Esse animal Ele foi introduzido Ele está procriando Nós temos encontrados Bastante Nós não sabemos Se foi de solturas Indeterminadas Em alguns locais Um outro questionamento Que foi feito Se foi colocado Do gavião Como pequeno Então eu vou Que devemos lá Segurado Em incursão Minha Campo Um mês e meio No estado de São Paulo Procurando esse gavião Ponto Foi dito que foi lá Nós só encontramos Esse animal Na região Do litoral norte Do estado Ele realmente Está quase extinto E é um animal Que não tem possibilidade De ocorrência nessa área Então não pode Ter se encontrado A lua potência Mas seja um lado A outra coisa Que foi dita Que havia mais um Levantamento da forma Não foi encontrada Foi a Aranoblis Que é a de Opsitacanoblis É um animal Que está na liceia Ameaçada E nós não encontramos Não foi apresentado No licenciamento Mas é um animal Que anda ocorrendo Em algumas áreas De partes Nessa cidade O que eu tenho Dizer Que finalmente Que as espécies Que foram relatadas Elas estão perdendo O seu grau de ameaça Não são animais Que atualmente Representam um problema O que representa Um problema atualmente É a população Que anda Servando e dando Alimentação Que começa a se acostumar Com a presença Da urbanização Das casas Das pessoas Para essas espécies Que foram encontradas A gente tem vários casos No estado de São Paulo E o que eu gostaria Vamos dizer Com relação A nossa A nosso plano De execução Que ele na fala É que assim Na época A assessoria Técnica De fauna Sempre Sempre Determinou Que os licenciamentos Fossem feitos Direcionando Essa supressão De vegetação Para que a fauna Fosse direcionada Onde existisse Um fragmento Então para qualquer Licenciamento ambiental É solicitado Que a supressão Mesmo na área De queima De uma de açúcar Ela seja feita Direcionando Para onde há A vegetação Para que a fauna Tenha um tempo E consiga Saber de onde Existe vegetação Que vai ser mantida Obrigada O sistema Estadual Através Da doutora Cláudia Mostrou que São falsas E antigas As informações Que estão sendo oferecidas À mídia De que Três espécies Lá presentes Estão mensais De extensão E a notícia É muito boa Essas três espécies O jacu O guassu O sabio E o papagai Estavam Ameaçados E na atualização Da lista Feita recentemente Foram destruídas Da ameaça Isto é ótimo Ou seja Meio ambiente Também tem notícia Positiva Mas Se você continua Utilizando as informações Antigas Você fica confundindo Ao bem ao público E a espécie Que efetivamente Está ameaçada A distinção Periquitante Vamos dizer Que é o avião Não é encontrado Em absoluto Nessa área Não há hipótese De estar lá presente Embora esteja sendo divulgado Por alguns A presença Dessa espécie De ave lá Então Percebam Como Sobre essa questão Da fauna É A minha equipe Está segura Do procedimento E da Da avaliação Aqui Aqui já Nossa apresentação Bom No terceiro parágrafo Da metodologia Pena que Eu não consigo ampliar Isso aqui Terceiro parágrafo O senhor pode ver Está muito próximo O senhor Deve ficar claro Que o objetivo Do estudo Não foi o levantamento Exaustivo Da fauna Da área Mas a obtenção De informações Suficientes Para estimar A qualidade ambiental Para a fauna Da área Ser alterada E determinar Formas de atenuar Possíveis danos E maximizar Benefícios Decorrentes Da mineração Página 168 Já estabelecido A metodologia Para o levantamento De pão Isso não é o E.A.R.I. Não Eu entendi O seu ponto Eu acho que Os conselhos Eu vou marcar uma reunião Na sequência É Eu licenciado A base desse tipo Não Eu também não vou licenciar No ponto Isso não foi Um estudo Impacto ambiental E aqui Acho que poucos Como você Conhece o procedimento Do estudo Descartado ambiental E interissensamento Dessa natureza Nem relatório ambiental Preliminal Foi exigido Não, não foi Foi aprovado Mas você sabe A razão Que não foi Você como conhecedor Da legislação Deveria Informar Corretamente Não foi mesmo Não Sofreu um processo De rearrima Nem de rápido Porque está Abaixo da linha De corte Exigida Para o presidente Descartado O impacto ambiental Não significa Um milhão de metros quadrados Apenas Não é Essa a gente pode Se você tem Espécies ameaçadas Em instrução Se você tem Espécies raras Merece sim O estudo de impacto ambiental A questão é essa Secretaria O risco sumário Poderia Poderia ter merecido Mas estou licenciado No âmbito Do grato quadro Que você conhece Muito bem como é A Secretaria Definitivo A licença Dos matamentos O nosso questionamento Está na justiça Já está no TJ Isso está ajuizado Mas vamos continuar o processo Agora É preciso Nessa questão Duas coisas Para se equipar Primeiro Porque a Helena Colocou muita propriedade Que é a necessidade De se estabelecer Critérios Para manejo Da fauna No momento Do desmatamento A empresa trabalhou No final de semana Numa velocidade De perigo Usar um feriado Para desmatar a área Esse é o primeiro ponto Segundo É que nós estamos falando De uma área Do cinturão verde Da reserva de biosfera Da metrópole Aquela área Deve-se receber Tanto o cuidado Do senhor governador Como a região da Cantareira Não apenas Para os recursos hídricos Mas pela conectividade Que Da importância Daquela área Para a conectividade Entre a cega do mar E a cega do japonês Eu acho que vale a pena Nós discutimos Mais profundamente De uma forma Por positiva Aí sim Uma proteção mais efetiva Para aquela região Estou totalmente De acordo E posso falar Nesse momento Em nome do governador Porque eu tenho discutido Esse assunto com ele Nós deveríamos Encontrar uma Forma de legislação Mais rigorosa Para a região metropolitana De São Paulo Proteger as suas remanescentes Então contra isso Eu não tenho Nenhuma dúvida Gostaria Minha equipe Está discutindo Alternativas Para isso Que não recaia Impostos exagerados Para o poder público Porque a cada movimento Nesse sentido Eu sou alertado Pela minha área jurídica Que isso você Está roubando O direito Da árvore Que detém a propriedade Portanto o Estado Pode ser obrigado A recarcivos E etc Muito bem Então esse é o limite Dos nossos estudos Agora Sobre Este procedimento Do licenciamento Desta área Eu Bom Vou Eu vou afirmar Eu fiz questão De trazer a conselho Os esclarecimentos Da equipe Licenciadora A época Obviamente A nova equipe Licenciadora Agora na Companhia Ambiental do Estado Está Está aqui também Acompanhando A sua diretora Aí nasci E Se o conselheiro Gokui Disse que Esse processo Está judicializado A contestação Judicial Eu sinto que Nem Nem cabe Organizar uma reunião Técnica Para discutir isso Porque Se está na justiça A justiça Vai prosseguir E nós vamos Obviamente ser chamados A defender Os interesses Do poder público Então O esclarecimento Está prestado A única A dúvida Que mais me paira Aqui nesse momento É qual o tamanho Do campo do futebol 20 hectares Foi autorizado Para os matamentos Não dá 45 campos De futebol Mas há um campo De futebol Lá onde é que eu jogava Na fazenda Que era bem menor Do que o artificial Então Se pegar um campo Talvez como aquele Lá de 60 Eva de 32 Alguma coisa assim Alça os 45 campos Continua Essa questão De formação É assim É como lista Ameaçada De extinção Se você trabalha Com a lista antiga Você tem um resultado Se você trabalha Com a lista nova Você não considera Avaços E Com as ameaças Novas Dos últimos anos Então Eu acho Que isso Vem aqui Estar em círculo Então, obviamente, a minha equipe vai se preparar para judicialmente contestar o que está sendo apresentado e eu quero afirmar que nós estamos muito interessados em encontrar novas legislações capazes de não permitir que estes ou acidentes ou estes impactos elevados aconteçam. Então, nos guardamos, obviamente, o interesse público. Isso aqui cai bem naquela questão que eu tenho dito e agora estou escrevendo sobre isso. Sobre o desenvolvimento sustentável, todo mundo concorda, na trilha, na prática é uma dificuldade enorme. Isso vale para a ampliação do Corpo de Santos, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião e Parodonel, porque aquilo que, como é que se diz, que trabalha na linha da compensação, como é que você faz mitigação de impactos, como é que você concilia efetivamente uma necessidade de uma intervenção. Com os requisitos da sustentabilidade, a prática disso é que é difícil. O oposto disso seria, de um lado, preservação total, nenhuma obra a mais. E do outro lado, depredação total, dando-se o licenciamento. Trabalhar no meio é que é difícil mesmo. Então, acho que nós estamos aqui, mais um caso, como o Ramanel, como a expansão do aeroporto de Campinas, por exemplo, que está usando aqui uma discussão, um debate, um trabalho. Nós estamos muito vigorosos no licenciamento, mas ninguém duvida que o aeroporto de Irapalte tem que ser expandido. Então, em que condições fazer essa expansão? Como minimizar aqueles impactos? Como tratar aquela população que está ali ao redor do aeroporto, que vão ficar no meio da descida dos aviões? Quem protege aquela população? Então, essa agenda é difícil, é hard mesmo. O discurso é fácil e é bonito. Difícil é a prática da sustentabilidade. Vamos ao ar do dia. Ah, não. Assuntos gerais dos conselheiros. A secretária, por favor, só uma proposta que é valendo, o senhor colocou-se para uma reunião. Gostaria de sugerir que nós pensassem o que acontece com o mapa da União Jotia. Aquela região é a bola da vez do setor imobiliário. Todos esses empreendimentos estão se desordando para aquela região e as supressões previstas em vários empreendimentos têm que ser vistas de uma forma conjunta e integrada. Eu acho que é importante trabalharmos assim a respeito. Acho que... E acho que ainda... Talvez a água é uma forma frágil, mas é um caminho. Eu acho que é um... É uma... Eu vou pedir aquilo que a Helena aqui me mostre sobre o que estamos falando, quer dizer, qual o conjunto dos remanescentes, qual é a área, qual é a função ambiental desses remanescentes, e nós voltamos a sugerir. Se a gente voltou em uma reunião específica, ou na próxima reunião, que vai ser. Vamos, aquela meia hora estrita, porque, de fato, o tempo passou. O Sr. Presidente precisa abrir uma reunião na noite para o setembro e volta em seguida. Vamos, por exemplo, adiante com aquela nossa meia hora. Tem que dividir, e os conciliadores que tiverem... O Sr. Presidente, O Sr. Presidente, Conselheiro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro minutos ficadão. Conselheiro, senhores conselheiros. Bom dia, senhores conselheiros. Para registrar aqui três pontos rapidamente, Primeiro, agradecer a presença do Tércio na OAB São Paulo, que lá esteve recebendo vários prefeitos do litoral na discussão do zoneamento ecológico e econômico. E convidar os senhores conselheiros para a próxima reunião da Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo, onde o Tércio está convidado novamente para terminar o tema lá com os demais prefeitos e secretários do meio ambiente que ali pretendem retornar. Um convite naturalmente extensivo, especialmente à Procuradoria e ao Ministério Público e a todos os conselheiros. No dia em que nós comemoramos a bandeira de não utilizar o automóvel, alguns prefeitos estão indo trabalhar de ônibus, como o nosso prefeito da cidade, o do Rio de Janeiro foi de bicicleta. Lembrar que na cidade de São Paulo hoje nós temos mais de 6 milhões de automóveis e que a velocidade média nessa cidade é de 18 km por hora. Tanto carros com 70, 80, 100, 200 cavalos andando a 18 km por hora e no interior a velocidade média de uma carroça é de 20 km por hora com 1 cavalo. Certo? Então fica aí a mensagem para o conselho a pensar sobre o tema. Finalmente, senhor secretário, um assunto de absoluta relevância que eu peço a máxima atenção dos conselheiros, que é uma portaria, uma resolução, melhor dizendo, da Secretaria da Segurança Pública, de número 233. Eu gostaria que esta resolução fosse distribuída aos senhores conselheiros. Essa resolução da semana passada muda a atribuição da polícia militar para a polícia civil em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, ali se enquadrando todos os crimes ambientais. Portanto, o termo circunstanciado, que antigamente era de autonomia da polícia militar ambiental, não é mais da polícia militar ambiental, passa a ser da polícia civil. E isto é de absoluta relevância, porque a partir de agora, toda vez que houver um suposto crime ambiental, a polícia militar está engessada legalmente, não pode fazer mais nada, tem que pegar o que aconteceu e levar imediatamente para a delegacia de polícia, levando os autores, possíveis vítimas e testemunhas para a delegacia. Isso traz uma repercussão enorme em toda a atividade jurisdicional da polícia militar ambiental, que fica esvaziada do seu poder de atuação. E mais do que isto, provoca uma série de entulhamentos, tanto na polícia civil, quanto na própria justiça. Porque nós vamos ter o quê? Porque, como nós temos áreas rurais, ou lá, Campos de Jordão, ou litoral, na maioria das vezes, não estão ali os proprietários. Então, serão levados a delegacia de polícias caseiros, serão levados os empregados domésticos, e naturalmente que isso vai provocar uma série de inquéritos policiais, E aqui, com o máximo respeito ao secretário da Segurança, especialmente aos policiais civis, eu, me parece, nesses anos de atuação que eu tenho na área ambiental, que a especialização, neste momento, da polícia militar é muito maior do que a polícia civil, em questões ambientais. Nós ainda não temos investigadores de polícia, escrivões de polícia, especialistas na área ambiental. Então, eu acho que esse assunto é um assunto que deverá ser debatido aqui, que muda completamente, traz uma repercussão imediata em todas as áreas de atuação de todos os conselheiros. Então, eu gostaria de uma atenção deste conselho sobre este tema de absoluta relevância, seja no sentido de conhecer a resolução, seja porque seja incluído na próxima pauta, e convidando alguém da Secretaria da Segurança para vir aqui conversar conosco sobre o que ambientou essa resolução e essa mudança. Faço aqui isso, convido aos senhores conselheiros e agradeço a todos a atenção por terem me ouvido. Obrigado. Gravou no tempinho exato. Conselheiro Bocuí. Bom, doutor Germano, senhores conselheiros, eu queria fazer uma sugestão que me parece que durante toda a discussão do aprimoramento do conselho, no sentido de transformá-lo num conselho que discutisse políticas públicas, nos acabou passando desapercebida, que é a questão da pauta do Conselho. Quem é que decide a pauta e se há uma possibilidade dos conselheiros se debruçarem sobre aquilo que é prioritário para a discussão do conselho, consagrando o que seria realmente gestão participativa. Por exemplo, se fosse pautada hoje a questão da Granja Viana e se fosse um consenso com os conselheiros, nós teríamos aqui uma contraposição para dizer que a Amazona Estiva, o papagaio verdadeiro, não poderia ser introduzido e também que os macaquinhos não são híbridos. Nós teríamos aqui um biólogo para contestar esse tipo de situação. Isso é um exemplo de como é importante tratarmos de forma precedente qual é a pauta do conselho. Essa é uma prática do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Existe uma comissão chamada CIPAM, que é uma comissão intersetorial do CONAMA, que elege um representante da sociedade civil, um representante do governo e outros representantes para discutirem preliminarmente a pauta do Conselho Nacional do Meio Ambiente após a discussão passar pela Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. De modo que o filtro de assuntos jurídicos dá uma direção para as pautas do conselho, dirimindo as dúvidas e, em seguida, os conselheiros se debruçam sobre a discussão daquilo que é prioritário para se colocar na pauta. Então, eu acho que avançarmos nesse sentido, doutor Germano, seria um grande avanço desse conselho no aspecto da participação social de uma discussão preliminar da pauta. Eu não sei se isso poderia ser colocado no regimento. Não sei da situação do regimento hoje, se ele foi em que pé está, mas seria, talvez, o maior avanço que poderíamos ter nesse conselho. Conselheiro Maru Vilken. Bom dia a todos. Eu gostaria de sugerir que a Secretaria de Meio Ambiente cria um dispositivo legal para o licenciamento de plantio de monocultura, em função do problema que eles criam para fauna, flora, poluição de ar, solo e as águas. Então, eu gostaria que a Secretaria se debruçasse nesse assunto e criasse uma legislação específica para esse licenciamento. E cada vez mais eles estão avançando nos nossos solos aí, criando N problemas para os municípios que contêm esse plantio de grande monocultura. Obrigado. Conselheira Cristina Godoy. Bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, ratificar as palavras do Conselho de São Severino. O Ministério Público, eu lá na condição de coordenadora da área do meio ambiente, lá do centro de apoio, fui procurada por alguns policiais militares ambientais, preocupados realmente com essa resolução. Eu já tive a oportunidade de estar presente em diversas historias acompanhadas de excelentes policiais ambientais que batem o olho na determinada situação e já sabem o que aquela questão já caracteriza. Portanto, eles estão, de fato, muito mais habilitados para dizer e para efetivamente elaborar esse termo circunstanciado no momento da infração. levar o autor do fato, se é que é realmente o autor do fato, como disse aqui o Conselho de São Severino, até a delegacia, é realmente uma perda para a questão da caracterização das infrações ambientais. Portanto, gostaria de ratificar aqui as palavras do Conselho de São Severino. Em segundo lugar, gostaria de convidar, de 1 a 4 de outubro, o Ministério Público está fazendo o seu 13º Congresso do Meio Ambiente e o 7º Congresso da Habitação e Urbanismo. Esse Congresso é destinado aos promotores e procuradores de justiça, que é o momento em que a gente, na verdade, discute as atuações e dá efetividade às ações do Ministério Público. Mas a abertura, a sessão solene, ela é aberta, e, portanto, gostaria de convidar todos os conselheiros, no dia 1º de outubro, às 19h, no Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas. A abertura, 19h. A abertura, ela vai contar com uma conferência do colunista Washington Novaes, que é do Estadão, e também da TV Cultura do Repórter Eco. Portanto, eu gostaria de convidar todos para estarem lá presentes. É isso, obrigada. O senhor Vitor Pinária. Bom, a Americana foi a primeira no município do estado de São Paulo a proibir a queimada da cana-de-açúcar. E, infelizmente, caiu essa legislação, deu como inconstitucional, e está liberado alguns municípios que optaram também por essa luta a fazer a queimada da cana-de-açúcar. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado na cidade americana, e, em breve, eu gostaria de estar protocolando aqui e gostaria de saber quais as ações do governo do estado para que os municípios possam novamente ter sua autonomia para a legislação do solo, que venha a proibir a queimada da cana-de-açúcar naqueles que optaram pelas... comunidade que optou pela não queima integral desse método nefasto de produção. Bom dia, senhor secretário, bom dia, conselheiros. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à engenheira agrônoma Helena Carrascoça pela sua participação, fazendo uma palestra na Câmara de Agronomia do CREA São Paulo, quinta-feira passada, onde ela esclareceu, apesar de agora não estar mais no licenciamento, ela esclareceu a todos como está começando a funcionar o licenciamento na CETESB. Em segundo lugar, dia 19, sábado passado, começou o segundo curso da APA-F, de Atualização Profissional, e ele tem como tema o licenciamento ambiental unificado. Nós tivemos várias palestras que foram proferidas por profissionais da CETESB. Então, foi dia 19, será agora sábado, dia 26, e também dia 3 de outubro. Eu quero agradecer à Dirce, a secretária aqui, que nos ajudou na divulgação do evento, à Cristina, da FIESP. Temos participantes de várias entidades. Tivemos 180 inscrições efetivadas, negamos mais de 130 inscrições, e tivemos a participação de 165 pessoas. Foi realmente, está sendo um evento bem grande, e muito proveitoso. Só vou mostrar para vocês rapidamente, só umas fotos do primeiro dia. Tivemos aí a participação, o anfiteatro totalmente lotado, mais de 150 pessoas no anfiteatro. Tivemos que abrir uma sala de transmissão simultânea, onde tinha em torno de 20 pessoas durante o dia todo. Essa é a tecnóloga em saneamento, a Cátia Loureiro, que é da região de Prescaba, o engenheiro Queiroz, da CETESB, que foi, a palestra dele foi extremamente elogiada, a Irene Tosi, que foi falar sobre procedimentos administrativos de processo. Tivemos também uma palestra do CREA, e a participação do engenheiro civil Hélio Seco, que é o presidente da FAIASP, Federação das Associações de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de São Paulo. E a última palestra da noite foi a do biólogo Álvaro de Almeida, que falou sobre a legislação de fauna. Então, eu quero agradecer o apoio de todos, e quem puder participar, esteja lá no próximo sábado. E no dia 3 teremos ainda a parte de campo e o encerramento. Muito obrigada. Conselheiro Clério. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os conselheiros aqui presentes, pela primeira vez. A doutora Marília, que pertence à Secretaria da Cultura, com quem a Procuradoria-Geral do Estado tem feito um trabalho em defesa do patrimônio histórico. E sugerir aqui a esse colegiado, com relação ao falecimento do nosso colega, conselheiro Marcelo Romero, que esse conselho expedisse um ofício, expressando os nossos sentimentos da família. Marcelo trabalhou com a Procuradoria, foi assistente técnico, diversas ações que o Estado participou, e é uma pessoa muito educada, competente, dedicada às atividades que se dedicou. E eu quero, em terceiro lugar, trazer aqui notícias da Convenção Estadual de Saúde Ambiental. Na sessão anterior, esse colegiado indicou representantes para participar da comissão organizadora. Desde então, a comissão tem feito trabalho extenuante, diante do prazo curto para a realização da convenção. A equipe da Secretaria da Saúde tem feito um trabalho muito importante, com muita dedicação, as pessoas indicadas aqui para o terço. E, com relação a essa convenção, eu quero passar rapidamente algumas informações. Haverá, antes da convenção estadual, convenções municipais, até o dia 30 de setembro agora, que indicarão delegados para as pré-conferências estaduais, ou conferências regionais, que acontecerão até o dia 15 de outubro. E a conferência estadual mesmo acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro. Então, para essa conferência estadual, dia 27 e 28 de outubro, há previsão de que todos os membros do Concema e também do Conselho Estadual de Saúde participem como delegados. Então, o Conselho de Saúde teria 30 delegados, os seus 30 membros, o Concema, os seus 36 conselheiros. E a distribuição de assentos, de delegados na conferência estadual, foi feita para os municípios, de acordo com a população. E há uma demanda muito grande por assentos de delegados. Os municípios querem trazer todos os participantes das convenções, se fosse possível, mas isso não é possível. Então, o que eu trago aqui é uma proposta, Sr. Presidente, que seja submetida ao colegiado, de que o Concema abra mão de seis vagas de assentos, de modo que fique com 30, igual ao Conselho de Saúde. E essas seis vagas seriam distribuídas para os municípios, segundo o critério da população. Bom, são essas considerações, Sr. Presidente. Passou por aqui pelo Conselho, a minuta de decreto regulamentador foi para a CJ, nem sei se já saiu de lá, para ser emitido o decreto pelo governador. Só depois do decreto regulamentador do Conselho publicado é que vamos poder ir para a etapa seguinte, que é refazer o regimento interno do Conselho, portanto, aí nesse momento, essa questão poderá ser colocada e ser tratada. O Conselho Mário Vibra também coloca uma questão que a SMA deveria criar dispositivo legal. Eu preciso lembrar que a primeira atribuição nobre do Conselho, a partir de agora, é justamente estabelecer normas. De fato, estamos numa fase de transição em que nem ainda refizemos as nossas comissões temáticas. O que nós imaginamos é que depois do regimento, as nossas comissões deveriam passar por reestudos, só essas que existem, serão outras, e cada comissão, que seria ou não serão, órgãos auxiliares do plenário, elas poderiam debater questões a serem levadas depois ao plenário para a decisão final. E a iniciativa de propor normas vai poder ser, com respeito, do sistema de meio ambiente do Estado, mas pode ser também dos conselheiros do Conselho. E aqui, afinal de contas, aprová-las. Portanto, eu acho que a questão está aqui registrada, mas essa é uma atribuição do próprio Conselho e agora por diante, porque ele passou a ser o órgão normativo do Sistema Estadual de Meio Ambiente, que é uma nova lei. Uma outra. Agora, e a última, o conselheiro Quinalha, falou de uma questão, cadê a Helena e a... Quem pode, eventualmente, dar uma resposta para aquilo colocado pelo conselheiro Quinalha, é você ou é a si? sobre a questão da queima da cana. As ações de constitucionalidade contra as leis municipais de queima da cana não têm sido propostas pelo Estado. Elas são de iniciativa, acredito que, do setor, né? É isso, não é, Silvio? É, do sindicato, não sei. Não são ações, não são ações propostas, não são ações propostas por provocação da Secretaria do Meio Ambiente, isso a gente pode assegurar. O que eu poderia sugerir seria a gente trazer aqui ao Concema, colocar isso, pautar isso, as informações sobre o nosso projeto do etanol verde, onde a gente tem informações sobre o que está acontecendo no entendimento com o setor, os ganhos, as coisas que ainda estão por fazer, a gente poderia trazer isso para discutir aqui. Agora, com relação à legislação municipal, eu não saberia o que dizer, porque ninguém pode impedir alguém que se sente lesado por aquela lei de arguir a constitucionalidade da lei, certo? E como isso não é uma ação feita por nós, não é provocada por nós, não saberia o que fazer, mas o oferecimento para virmos aqui expor as ações do projeto etanol verde fica feito já para ser inserido em pauta. Tá, tá bom. Sr. Presidente, eu gostaria de só fazer um comentário rápido sobre a questão. Quem tem propostas a ADIs realmente são os setores. E o Tribunal de Justiça tem declarado a inconstitucionalidade de todas as leis municipais que impedem a queima da cana. E realmente tem lembrado a legislação estadual que disciplina o tema e tem dito enquanto não for declarada inconstitucional a lei estadual, ela tem que ser aplicada. E isso foi posicionamento exposto inclusive na Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça. Eu quero aproveitar e dizer que realmente se preocupa a resolução da Secretaria da Segurança Pública trazida aqui pelo doutor Sanverino, Sanseverino, é a apoiada da doutora Cristina, eu acho que realmente o Conselho tem que pensar sobre a questão. Só dizer, só gostaria, por uma hora, só para complementar, dizer que o órgão especial ele teve alguns julgamentos favoráveis. Então tem algumas leis que persistiram, mas aí teve alteração do órgão especial e acabou prevalecendo agora essas decisões contrárias. Mas que o STJ, que até encaminhou o Acordam, agora recentemente decisão de setembro, entendeu que não é possível a queima da palha em razão da poluição atmosférica. Isso em razão de uma ação civil pública específica na comarca de Catanduva. Mas foi o entendimento do STJ nesse sentido. é local e isolado. Não, local. O assunto não está na pauta agora, com o dia extra. E mais a fundo. Tem uma última questão que eu vou colocar também pelo Conselheiro Clério também, que é de o Conselho abrir mão de seis vagas como delegado na conferência. Não sei se os conselheiros vão todos. Eu não sei como é que eu faria isso. todos têm assento e podem participar da convenção estadual no final de outubro. A sugestão é que abramos mão de seis. Os seis que não irão podem ser definidos oportunamente. todos têm intenção de ir o que é o quem trouxe essa proposta aqui foi o Pércio de que a gente elege isso. Nós estamos com dois representantes oficiais. Além dos dois representantes, há os delegados. Vocês viram que estão entendendo a questão? Há alguém daqui que não vai? Nós estamos entendendo para ir aonde. está próximo a conferência estadual de saúde e mental. Se a gente não conseguir chegar a seis nomes que não irão na convenção, a gente disponibiliza só quem não vai. Então, a minha pergunta é quem não está disposto a ir nessa conferência de saúde e mental? Posso fazer uma sugestão? Encaminha por e-mail, para checar a agenda, tudo, e aí a gente já tem essa confirmação depois. Aceito. Vou fazer a pergunta aos conselheiros quem está se preparando para ir nessa conferência e aí a gente tem uma ideia de número. Eu e darei você fazer em seguida. Deixa eu só esclarecer. É que essa informação é importante para a distribuição do número dos delegados e para os municípios. Essas seis vagas que não serão ocupadas pelo Conselho serão distribuídas para os municípios. Então, a questão que eu estou colocando é bem simples. Se o Conselho abrir mão de seis vagas, pronto, essas seis vagas serão distribuídas para o município. Para os seis que não irão, não se definir agora, pode ser oportunamente. Não há nenhuma dificuldade. Pode ser consultado por e-mail ou na próxima decisão. Se o Conselho concorda abrir mão de seis vagas, todos estão concordando, não importa quem será. Depois define. Pode ser. Com os resultados das consultas que o Germano vai fazer por e-mail, que todo mundo responda num prazo relativamente curto, se houver informação de que seis conselheiros não irão, acho que, então, concordamos em aprovar automaticamente que sejam destinadas essas vagas para essa finalidade. Em pouco tempo, a gente não precisa nem esperar a próxima reunião. Ele pode fazer a consulta, a gente responde, tem seis que disseram que não, claro, então está tudo certo. Nessa hipótese, eu concordo em já aprovar desde já. Se houver desistência, destinar as vagas para lá. Vamos fazer assim, até porque o assunto hoje está em pauta. Ele colocou e a gente... Não, é porque hoje, por isso que eu sugeri que a consulta seja feita entre hoje e... Tudo bem, será feita. E vamos adiante, então, e eu tenho ainda um assunto, um requerimento sobre a mesa com o pedido de que seja avocado para apreciação do mérito em plenário o empreendimento que é o item sete da convocatória das observações que o senhor receberam, que são as obras de ampliação da central de tratamento de resíduos CTR de responsabilidade do CEMASA de Santo André. O requerimento é legal, está com as novas assinaturas, portanto, eu preciso agora submetê-lo pelas novas regras à votação do plenário para o plenário decidir se é ele quem quer, de fato, apreciar o mérito, analisar esse e a rima para que a licença possa ser dada. Está claro? Posso... Pode rapidamente, conselheiro. Eu acho que essa questão do aterro de Santo André é um aterro que se encontra parte ou remanescente em área contaminada, que é a favela do Espírito Santo, e também ele está muito próximo da comunidade, tendo em vista o fato que a cidade cresceu sobre o aterro. Então, essa proposta de ampliação, ela demandou uma discussão muito longa dentro da CETESB, houve uma discussão bastante intensa, tecnicamente, se aquela comunidade seria afetada ou não. Então, esse é um daqueles empreendimentos que nós argumentamos já na ocasião do Conselho Apreciar ou não e a rima, que trazem intranquilidade à comunidade, aquela preocupação de que você não tenha comunidades expostas a empreendimentos. E é nesse sentido que eu acho salutar que o Conselho se deprute sobre esse tema específico. Então, eu pergunto, quem está a favor de que a questão venha ao plenário para ser por ele apreciada, manifeste-se levantando a mão. Eu acho que é unanimidade. Tá. Por unanimidade, portanto, então, o E.R. será trazido para a apreciação do plenário. Vamos ir agora à ordem do dia. O nosso primeiro assunto seria a deliberação com o SEMA sobre diretriz para a descentralização do licenciamento ambiental. A IRACI está me comunicando que a Ana Cristina, diretora da CETES, deveria estar presente, mas está no momento ainda ocupada e só viria em seguida para poder acompanhar a discussão e eventualmente poder defender a matéria juntamente com o CERPA que já está aqui presente e ela pede, portanto, a inversão que nós tratemos primeiro a política estadual de pagamento dos serviços ambientais e em seguida a deliberação sobre o consenso. Como isso é decisão de quem está presidindo os trabalhos, eu aceito pedir de inversão e nós vamos então à política estadual de pagamento dos serviços ambientais com a palavra da doutora Helena. Na última reunião, na última reunião eu fiz uma apresentação bastante rápida da proposta que a secretaria preparou de um projeto de lei para instituir uma política estadual dos serviços ambientais e a gente fez uma discussão muito rápida, muito curta, prejudicada pelo fato de que já era hora de terminar a reunião e estava no teto da reunião. O que eu queria informar aos conselheiros é que depois da nossa reunião do mês passado, nós tivemos duas reuniões discutindo esse mesmo assunto no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Houve uma reunião conjunta da Câmara Técnica de Proteção das Águas, que foi quem fez a primeira proposta e submeteu à discussão desse Conselho de Recursos Hídricos e uma reunião conjunta desta Câmara Técnica com a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais do CRH. Daquela reunião resultou uma alteração na minuta que havia sido encaminhada anteriormente para o Conselho. Eu encaminhei ao Germano e ele repassou para todo mundo essa nova versão, que inclusive também já foi preparada atendendo as sugestões que foram feitas pela consultoria jurídica da Secretaria do Meio Ambiente no que diz respeito à forma. A consultoria jurídica nos ajudou a aprimorar a minuta arrumando melhor os assuntos dentro da proposta. Ocorre que depois de eu ter encaminhado esta minuta que foi distribuída pelo Germano, nós fizemos uma outra reunião da Câmara Técnica de Proteção das Águas do CRH até para resolvermos algumas questões que foram levantadas na reunião conjunta e fizemos uma outra minuta que eu estou distribuindo agora, a DICE está distribuindo agora para os senhores. Então, eu queria chamar a atenção entre esta minuta que está distribuída hoje aqui e a que vocês receberam por e-mail, existem duas diferenças, duas questões que eu preciso ressaltar aqui. A primeira coisa, eu queria que os senhores observassem que nós inserimos um novo artigo sétimo que não estava na versão anterior e que também não estava explicitamente colocado assim na minuta que foi enviada à Constituição Jurídica. Portanto, este artigo sétimo é uma proposição da Câmara Técnica de Proteção das Águas do CRH Exatamente para trazer para a discussão, para a mesa de discussão, o assunto mais polêmico que existe quando se fala em pagamento de serviços ambientais, que é incluir áreas sobre proteção legal em programas de pagamento de serviços ambientais. Então, nós inserimos um artigo sétimo que diz explicitamente isso. As áreas legalmente protegidas poderão ser contempladas em programas de pagamento de serviços ambientais na forma definida nesta lei e em seu regulamento, que estabelecerá as condições e os requisitos mínimos de elegibilidade. Então, este é uma coisa nova que não havia sido encaminhada para os senhores, que eu acho que merece a nossa atenção. A outra questão também que foi alterada na Câmara ou proposta da Câmara de Proteção das Águas é no artigo oitavo da minuta que está na mão dos senhores e passou a ser o artigo nono dessa minuta distribuída hoje por conta da inclusão desse artigo sétimo. Esse artigo trata das fontes de recursos que poderão ser utilizadas para o pagamento de serviços ambientais. O inciso primeiro dizia recursos da cobrança pelos da água destinados por deliberação dos comitês de vacia para o financiamento de projetos no âmbito do programa de PSA. Esse inciso foi eliminado e foi introduzido um parágrafo único que diz que no âmbito do programa protetor das águas poderão ser financiados com recursos do perigo as ações que estejam previstas e priorizadas nos planos de vacia aprovados pelos respectivos comitês de vacia e de acordo com a legislação de recursos ricos em vigor e em especial a legislação sobre cobrança por recursos ricos. Essa nova redação para uma ideia que já estava expressa aqui no inciso primeiro foi feita para deixar claro como os programas de pagamento de serviço ambiental decorrentes dessa política vão se harmonizar com o sistema de recursos ricos como a forma como os recursos são geridos no sistema de recursos ricos especialmente como o ferido e deixando muito claro isso já estava na versão anterior a autonomia dos comitês de vacia de decidir sobre a locação dos recursos do ferido e da cobrança. Então essas foram as duas mudanças que foram feitas na minuta que foi encaminhada antes. Então eu sugiro que não sei como estão suas anotações naquela minuta mas que na hora de a gente discutir que considere além do que foi encaminhado antes essas questões que estão colocadas aqui. Não sei como é a melhor dinâmica para discutir se está aqui a palavra ou a gente já já colocou em discussão aquelas questões que são a gente já sabe isso também. Então, vamos a falar. Antes disso só uma outra informação. Existe um projeto de lei federal no Congresso Nacional institui uma política nacional de pagamento de serviços ambientais e alguns programas federais. Nós estamos interagindo bastante com o deputado que é o relator da matéria deputado Jorge Cury fizemos algumas sugestões de emendas algumas foram bem recebidas e eu acredito que a maneira da nossa proposta do projeto estadual está absolutamente compatível com o substitutivo da lei federal que está hoje valendo. E a gente estava preocupado o tempo inteiro de não descasar uma coisa da outra porque a política estadual não pode ser disparatada da política nacional. essa preocupação está existindo. Eu também queria informar que eu mandei para o Germano mas não foi a tempo de disponibilizar para todos tem uma série de textos aqui que são textos sobre esse assunto que nós selecionamos como sendo textos que trazem as questões conceituais bem resumidas e eu tenho aqui uma cópia de cada um deles e o Germano pode colocar depois para download aí na página do conselho. Conselheira Neuza pega o microfone ali pertinho. Eu só queria perguntar uma coisa essa 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 é é é essa passa ainda pela Câmara Jurídica tá já está marcada a reunião então o que desse dia que será levado se lá mudar como fica eu acho que o Neuza o que o que a nossa preocupação de ter um consenso é com o conteúdo a forma final inclusive será dada depois de tudo discutido na consultoria jurídica e depois lá no jurídico da casa civil se houver alguma questão de conteúdo que seja contrário ao que foi discutido aqui a gente vai retomar a discussão né mas a forma me preocupa menos os consensos me preocupa mais tudo bem por favor conselheiro eu acho que instrumento econômico pode ser muito eficiente se compatibilizado com instrumentos de comando e controle que eu acho que essa é a ideia colocada aqui na proposta pela pela conselheira eu sei que essa questão já passou pela consultoria jurídica que fez diversas sugestões de alteração que foram incorporadas aqui e depois disso foram feitas reuniões técnicas e introduzido aqui um outro dispositivo e sei que essa questão deve voltar para a consultoria jurídica eu só aproveito aqui para fazer uma observação eu entendo que algumas questões que envolvam discussões jurídicas o ideal é que elas passassem antes pela consultoria e já viessem com todas as questões jurídicas resolvidas não estou dizendo que aqui haja isso para que tivéssemos já um parecer jurídico sobre as questões para evitar que ficassemos discutindo aqui cada um entendesse uma coisa e depois vai para a consultoria poderia haver uma perda de tempo eu sei que a grande polêmica desse programa é o pagamento ou não serviço ambientais para as áreas já legalmente protegidas como APPs e reservas legais eu apoio a ideia eu acho que devemos fazer isso porque sabemos que hoje a realidade é que os instrumentos de comando e controle não são suficientes para isso seja porque a legislação em antiga nunca ninguém cumpriu enfim é um dado é uma realidade então me parece que utilizar esse instrumento pode ser bastante efetivo principalmente para as pequenas propriedades eu sei que há alguma resistência quanto a isso alguma dúvida jurídica até pagar para cumprimento de lei mas eu sei já que a Helena já coloca que não é simplesmente isso algo mais exigiria uma contrapartida então a ideia eu já declaro que eu concordo com a ideia embora possa ser aperfeiçoada a disposição no projeto de lei a respeito disso para o que eu acho que a consultoria jurídica pode dar uma contribuição muito importante e que certamente esse projeto será encaminhado para ela no artigo primeiro que institui a lei a gente verificando a lei federal nota-se que ela é um pouco mais abrangente que ela cita no seu teor atmosfera e mar então não sei se deveria também constar na nossa essa abrangência no item no o parágrafo quarto no item um pessoa física ou jurídica de direito público ou privado proprietários ou detentoras de posse mansa e pacífica de áreas rurais a gente poderia incluir aí e que estejam regulares quanto ao uso da área em relação à legislação ambiental e que venham afirmar caso não estejam termos de compromisso de recuperação ambiental o TCRA e eu gostaria de saber no mesmo artigo 6 no terceiro acho que aqui inciso tem aqui ou entidade delegatória eu gostaria de saber quais são essas entidades delegatórias e por final gostaria que se possível como nós temos um conselheiro nosso que está debruçado desse assunto só que hoje ele tem uma audiência pública não pode comparecer abri-se pelo menos uma semana para ele poder mandar o e-mail de todas as suas reivindicações é o DIB eu queria colocar uma sugestão para avaliação dos senhores de introduzir no artigo décimo que trata do papel da Secretaria do Bem Ambiente como coordenadora do programa a realização um parágrafo a realização de um relatório anual de balanço e análise dos serviços prestados dos recursos do pagador e do provedor porque eu acho que assim haveria um acompanhamento social mais amplo de um assunto extremamente importante que a gente fica muito feliz do encaminhamento desse projeto de lei só queria comentar então com todos havia que comentar rapidamente com a Helena fim de semana o senhor tem uma notícia no jornal muito rápida que deverá ser anunciado é um programa semelhante serviços ambientais para o pagamento para catadores de materiais recicláveis uma proposta federal então nós não estamos contemplando isso não sei se é o caso também de retomar para que está muito claro os dois programas mas pelo menos talvez em algum momento deixar a possibilidade da criação de novos programas dentro dessa política estadual de pagamento de serviços ambientais que venham contemplar esses ou outros tipos de atividades que contribuem para a questão do meio ambiente e nesse parágrafo foi inserido um artigo nono que está priorizado então nos planos de bacia que também se colocasse o plano estadual dos recursos hídricos que ficaria não só os planos aprovados pelos comitês mas o próprio plano estadual de repente pode ter aí algumas diretrizes que atenderiam o que está previsto aqui no programa protetor das águas por favor valentina sua sugestão de incluirmos a previsão do relatório por mim já está acatada introduzida aqui eu acho que vai ajudar a dar transparência que é o objetivo do programa o Mauro essa preocupação com demonstrar regularidade para poder participar de um programa de pagamento do serviço ambiental essa é uma coisa bastante discutida quando nós colocamos um dispositivo aqui que diz que os decretos que definirão como serão os programas esses decretos que vão ser aprovados pelo Concema ou pelo CRH se for o programa de biodiversidade aprovado pelo Concema se for das águas pelo CRH a gente estabeleceu que esses decretos deverão definir os tipos e características dos serviços que serão contemplados os critérios para seleção das áreas prioritárias os critérios de elegibilidade e priorização dos participantes os critérios para aferição dos serviços ambientais prestados os critérios para o cálculo dos valores a serem pagos os prazos mínimos e máximos a serem observados nos contratos e os mecanismos financeiros por meio dos quais serão feitos os pagamentos porque nós vamos ter coisas pelo FEIDRO coisas pelo FECOP e também há um dispositivo colocado aqui por sugestão da consultoria jurídica que serão fixados no decreto regulamentador os requisitos mínimos que devem ser atendidos pelos projetos apresentados e pelas pessoas físicas e jurídicas que pretendem ser remuneradas com provedores de serviços ambientais a ideia justamente é deixar o indicativo de que esses programas deverão estabelecer quais são os critérios e os requisitos esse possivelmente é algum requisito que será estabelecido aqui não sei se haverá alguma situação específica de algum programa em que isso não seja uma coisa considerada pertinente de ser exigido eu pessoalmente acredito que se nós excluirmos de um programa de pagamento de serviço ambiental todas as áreas protegidas sejam áreas de preservação permanente reservas legais áreas de proteção de mananciais e unidades de conservação a gente vai excluir do programa justamente aquelas áreas que do ponto de vista ambiental são as que tem maior vocação para produzir serviços ambientais elas não são protegidas por acaso elas são protegidas por esse motivo se a gente excluir essas áreas do programa a gente vai fazer um programa que me parece que pode ser inócuo não vai virar nada vai proteger aquilo que é o menos importante e o mais importante vai ficar fora o que não significa dizer que vão ser feitos pagamentos por cumprir a lei cumprir a lei e vir aqui receber não é essa a proposta os pagamentos serão feitos dentro de programas mediante contrato mediante o cumprimento de condições estabelecidas no contrato que vão dizer lá quais são os compromissos que aquele que aquela pessoa vai realizar isso 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 pagamentos serão feitos se aqueles compromissos forem foram executados e mais do que isso não vai ser uma coisa aleatória as áreas que vão ser abrangidas pelo programa vão ser áreas escolhidas por um motivo ou elas são prioritárias para a produção de água e elas vão estar dentro do programa de proteção das águas ou elas são prioritárias para a conservação da biodiversidade e se elas são prioritárias me parece que não caberia não faria muito sentido excluir aquelas protegidas lá apareceu essa discussão na discussão do projeto de lei federal a proposta do ministério do meio ambiente para um programa para RPPN era pagar os serviços ambientais só aquilo da RPPN que fosse a lei da reserva legal aí a gente falou mas nós queremos estimular a proteção e o comprometimento com a proteção e algumas ações a RPPN por exemplo precisa ter plano de manejo precisa ter monitoramento precisa ter uma série de ações para proteção e me parece que esses custos para manter a geração dos serviços que o proprietário da área precisa incorrer eles podem sim ser compartilhados com aqueles que se beneficiam dos serviços ecossistêmicos gerados nessa área existe um precedente e eu trouxe aqui e eu acho que é interessante na lei da Billings a lei 13579 agora de julho de 2009 tem lá no artigo segundo parágrafo oitavo que diz assim as áreas preservadas em decorrência desta lei poderão ser contempladas em programas de pagamento por serviços ambientais e outros mecanismos de incentivo financeiro fiscal ou creditício na forma definida em regulamento próprio então esse precedente existe na legislação e eu não conheço nenhum programa de pagamento por serviços ambientais nem em programas de outros países sei lá a gente estuda um pouco da Costa Rica outros países na América do Sul e mesmo no Brasil no estado do Espírito Santo que exclua áreas protegidas não conheço não haveria se optássemos por isso faríamos o primeiro programa que exclui as áreas mais importantes para gerar serviços ecossistêmicos ecossistêmicos e acho que é um tiro no pé um programa que seria no meu entendimento inocuo agora Mauro se cabe ou não colocar na lei isso que você já está levantando eu tenho dúvidas está certo? eu não sei me parece que nos decretos com certeza essas coisas constarão mas agora antecipar na lei não tenho muita clareza disso a outra questão que foi levantada pelo César é do plano estadual de recursos hídricos acho que é uma coisa para se acrescentar ali porque na verdade os programas que são executados nas bacias são todos vinculados ao plano estadual então dizer que ele está no plano da bacia ele se está no plano de bacia forçosamente está no plano estadual porque os programas são definidos no plano aí acho que eu vou deixar a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais do CRH falar se acha que é preciso ou não depois a gente traz a notícia acho que é o melhor fórum para discutir isso, acredito e com relação a incluir outros serviços ambientais como o que você falou aqui há pouco serviços por exemplo catadores essa nossa proposta de lei não estava pensando nisso não saberia como acomodar eu tenho um pouco de medo de fazer uma coisa tão tão aberta que fica uma coisa sem nenhuma possibilidade de entender o que está acontecendo ali não sei se isso mereceria uma outra coisa a gente acho que precisaria refletir um pouco sobre isso não sei e também queria fazer uma consideração com relação ao que o Clério disse que a gente deveria ter tido toda a análise da CJ um parecer para discussão aqui eu respeito sua posição e respeito muito a posição da CJ claro mas eu acho que a gente tem que ir alguma hora tomar algumas posições políticas e depois discutir do ponto de vista jurídico se aquilo é possível ou não se a gente se abstende de decidir coisas como essa incluir ou não as áreas de preservação permanente a gente inclusive impede que a roda ande porque a lei que tem hoje é resultado do entendimento de um tempo e nós estamos propondo uma lei então de repente eu acho que esse tipo de provocação pode ser que alguém faça uma análise do jurídico e fale isso aqui que vocês estão colocando não pode ainda vamos voltar para trás e analisar se essa política vale a pena se ela para de pé sem isso com todo o respeito aos jurídicos aos procuradores eu acho que esse conselho ele tem a responsabilidade de propor política e isso significa pensar olhar para frente e não ficar olhando nas amarras que a gente tem hoje nas condições que a gente tem hoje não estou propondo fazer nada ilegal com isso puxei o paletó da Helena aqui Mauro você ainda quer fazer uma eu queria falar eu não estou pedindo para excluir nada e sim que se crie que firme um documento que é o TCRA para essas áreas só isso não quero excluá-la de jeito nenhum mas que para ela ter direito aos recursos que seja firmado esse documento certo e também não foi me respondido no inciso terceiro o que é Secretaria do Meio Ambiente ou entidade delegatória gostaria de saber quais são essas entidades delegatórias delegatória o secretário falou que eu posso falar mais rápido nós nós não posso falar devagar mas pouco nós quisemos prever aqui a possibilidade da Secretaria do Meio Ambiente algum dia delegar alguma outra instituição a execução de projetos dentro desse programa porque a gente só pode delegar para uma ONG por exemplo ou para uma prefeitura aquilo que for previsto em lei se não houver previsão na lei não podemos delegar nós queremos abrir essa possibilidade de poder delegar agora não tenho agora dizer vou delegar para alguém não sei nesse momento a gente diz a Secretaria do Meio Ambiente é responsável pela coordenação controle implementação e pode delegar ações dentro desse programa para organizações sem fins lucrativos ou outros órgãos públicos como prefeituras só a previsão de delegação que se não tiver na lei depois nós não vamos poder fazer você se referiu Mauro ao parágrafo do artigo nono não por meio da Secretaria do Meio Ambiente ou entidade delegatária qual é? ah sim é o CIP ou a OES que vai ser credenciada para o programa delegatária é essa que está no está no parágrafo único do artigo nono é mudou o décimo virou o décimo agora é delegatária são são essas que executariam o programa ou a OMOCIP ou a OMOES eu também estava em dúvida que tem delegatária essa eu também atendia você falou também fiquei em dúvida é olha pois não ainda sobre o tempo não vamos fazer uma discussão aqui entre advogados e agrônomos técnicos e juristas esse tema realmente ele demanda muita discussão e eu só queria esclarecer que eu sou eu apoio a ideia eu concordo desde o início quando foi proposto apresentado aqui o tema na sessão anterior fiz questão de falar aqui no meu lugar até apoiando a ideia eu também não acho que o CONSEMA tem que se eximir de discutir algumas questões e depois encaminhar para a consultoria é um órgão político discute mas eu tenho que estar ciente que algumas questões até aprovadas aqui não passem por um crivo jurídico e também se o Estado entender que deve encaminhar um projeto de lei inconstitucional encaminha mas sabendo os riscos e pode ser declarada inconstitucionalidade eu só acho que algumas questões podemos ganhar tempo e não submetê-la aqui e depois ir para a consultoria talvez fosse para a consultoria depois para cá mas encerrando a minha fala já que a consultoria jurídica foi citada inclusive o doutor Marcelo que deu um parecer a respeito desse tema e por acaso ele está presente eu pediria senhor presidente que permitisse que ele falasse rapidamente sobre o assunto doutor Marcelo Sodré que é da CJ está aqui presente em momento nenhum a consultoria jurídica se manifestou contra o pagamento de serviços ambientais para áreas especialmente protegidas seria realmente um absurdo isso o que nós colocamos é o seguinte existem algumas obrigações que o particular como diz a própria deve cumprir a dúvida é o que vai se pagar se vai se pagar por um plus ou se vai se pagar por uma atividade que é mera obrigação de cumprimento de lei essa é a discussão quer dizer que esse dinheiro possa ser utilizado e é dinheiro público vamos lembrar isso que esse dinheiro possa ser usado para proteção dessas áreas especiais não se está contra a questão se está contra que a discussão se centra nisso quer dizer existindo uma obrigação legal por exemplo de recuperar uma área mera obrigação legal o estado vai pagar ao particular para que ele cumpra a lei essa é a discussão só para ficar claro ninguém é contra que esse dinheiro possa ser usado para proteção dessas áreas uma discussão semelhante existe hoje com relação a nossa lei de mudanças climáticas que está na assembleia por conta das adicionalidades dos projetos de mdl e a compreensão no caso dos mdl é que pelo menos o board de quem cuida disso disse que não vê não vê problemas ou seja mesmo sendo discutível se é ou não uma adicionalidade enquadrará como mdl mesmo que a gente coloque numa meta do estado que as empresas devem reduzir emissões para que ela continue oferecendo essa redução sua no mecanismo de captação de recursos via crédito de carbono é a mesma discussão em tese juridicamente falando bom você coloca na lei que ele é obrigado a reduzir depois ele vai vender as emissões dele então não poderia não teria o critério da adicionalidade obviamente que há que se encontrar as formas eu diria inteligentes de escapar do dilema jurídico é o que estamos discutindo aqui parece que sobre a tese todos concordamos mas a legislação estabelece a obrigação e portanto a remuneração deveria ser por uma função que aquele detentor da área iria cumprir nesta nesta área que ele é obrigado a conservar seria por remunerar uma função ambiental isso precisaria ficar enfim juridicamente estabelecido o fato é que todos temos consciência de que se nós não ajudarmos fora dos mecanismos chamados de comando e controle polícia quer dizer que agricultores façam isso nós vamos continuar defendendo a lei que é muito bonita mas na prática não acontece nada então são é um pouco é um pouco criar um novo mecanismo para que façam aquilo que em tese já deviam ter feito e não devia ter chegado onde chegava a lei da bilis é meio parecida com isso precisa ter uma lei específica da bilis porque existem 500 mil pessoas que moram em um lugar que não poderiam morar e pela lei existente significa que você não pode coletar lixo tratar esgoto nada porque lá não poderia ter ninguém morando mas tem 500 mil pessoas que nos últimos 40 anos invadiram essas áreas então você tem que contornar a legislação ou com uma nova legislação para enfim dar conta de superar esses obstáculos em nome da proteção ambiental né mas aqui o conselheiro Marcelo ainda com observação senhor secretário acho que parte desse problema seria resolvido com no próprio artigo 5º onde não são apresentados em todos os incisos os tipos critérios para várias várias questões com a apresentação dos critérios parte na própria lei eu acho que já estaria resolvida alguma dessas questões que ficou muito genérico e esses critérios todos de elegibilidade de pagamento etc todos eles serão definidos posteriormente né eu acho que sendo já definidos alguns critérios mínimos parte desse problema penso eu já estaria sendo sanado possivelmente sim mas por outro lado ao fazer isso você ao colocar na lei você retira o poder que o executivo tem de por mudarem os interesses em momentos seguintes alterarem porque aí o executivo por decreto poderia fazer isso né é a velha discussão que desde a elaboração da constituição de 88 nós assistimos no país né o quanto que você precisa detalhar nas leis ou nas leis magnas aquilo que os cidadãos deve cumprir ou quanto isso deve ser regulamentar depois em alguns momentos você ingerça a proposta nossa tem o sentido de a lei ser autorizativa para uma proposta e depois ela é regulamentada pelo executivo e o executivo eleito no rodízio democrático pode entender conveniente e alterar o critério de seleção por exemplo agora vamos atender aquilo que ele ali isto é um direito legítimo dos poderes eleitos do executivo então mas é Legenda Adriana Zanotto 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 Esclarecer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto